Aí sim A Gabriel também vai E eu vou ficar aqui E eu vou ficar aqui só Ai meu céu Senhor amado Ele vai pular muito e vai cair no chão E me filmando eu Eu vou mandar falar eu estou pulando o muro Ai me filmou Tchau Paloma Tchau E aí E aí